Mais uma vez, e desta feita eu consegui filmar, um quinteto de motociclistas faz acrobacias em plena luz do dia na marginal do Botafogo, arriscando suas vidas e a vida de famílias inocentes, que a qualquer deslize de um deles pode ser literalmente assassinada em terrível desastre. Audazes e irresponsáveis, com a placa dobrada para não serem reconhecidos, se jogam em alta velocidade com uma roda só por quilômetros. Olho no olho, para esses cretinos eu não tenho outro nome. Cretinos, melhor é que eles façam sua adrenalina de outra forma. Vão demonstrar habilidades em outro lugar. Falta-lhes caráter e maturidade. Tudo aconteceu num domingo. Será que dava para agir e procurar encontrá-los através das câmeras? Ou elas são inúteis quando se trata de motociclistas irresponsáveis? Ou elas são inúteis quando se trata de motociclistas irresponsáveis?